Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como ativar o seu biohit e também como alterar a sua URL de divulgação. Então roda a vinheta e vamos para a tela. Então depois que você fez o seu cadastro, ele vai aparecer essa informação que para publicar o seu perfil você tem que clicar no link que foi enviado no seu e-mail, que é um e-mail de ativação. Então eu entrei aqui no meu e-mail, aqui o e-mail de ativação de conta, você vai clicar onde está azul aqui em clique aqui para ativar. Você clicando, ele vai ativar a sua conta, ele aparece essa informação de que sua conta está ativa, tá bom? Para alterar a sua URL de divulgação, você vai entrar no seu nome, aqui no campo superior, em meu projeto, vai clicar em cima do seu projeto e clicar aqui em personalizar. Aqui para baixo nós temos a URL biohit, tá? Então a sua URL vai ser hit.bio barra marketing youtube no meu caso. Você pode colocar, por exemplo, o seu nome, o nome da sua empresa, enfim, qual você preferir. Eu vou fazer uma alteração aqui, vou colocar, por exemplo, Vitória. Pronto, tá vendo? Então a minha URL de divulgação, se eu clicar aqui em cima, ele já vai para Vitória. Então essa é a minha URL de divulgação, hit.bio barra Vitória, tá bom pessoal? Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para assistir aos próximos vídeos. Eu aguardo vocês nos próximos e até mais.